Estou aqui com o Bertrand, diretor da América Latina, da Ubisoft, que é brother nosso, você já sabe, a Ubisoft é super brother, não preciso explicar nada, mas eu queria falar, Bertrand, uma coisa, eu queria falar sobre o passado, presente e futuro da Ubisoft, você é um dos primeiros, você está desde o início mesmo com a Ubisoft. Entrei no Ubisoft e tinha 42 funcionários. 42 funcionários, a Ubisoft começou como uma distribuidora de jogos na França e foi crescendo, se expandindo até se tornar um dos maiores estúdios independentes do mundo, certo? Hoje tem 10 mil funcionários em 24 países e o primeiro jogo foi o Rayman em 95 e eu entrei em 94. Ah, tá bom, ok. Seguinte, eu quero te perguntar, o que você acha que foi o breakthrough da Ubisoft, assim, em se tornar essa empresa de 40 funcionários para se tornar uma de 10 mil, quando que aconteceu a primeira grande respira e expansão? Porque a gente tem muito público empreendedor no Brasil que acha que é muito difícil, você olha para a Ubisoft, vê um tamanho gigante, uma empresa gigantesca mundial e acha que não, como é que se começa com pouca gente, né? Então, como foi o breakthrough da Ubisoft para o mundo? Tentando resumir, eu diria que precisa de talento e dinheiro. O talento começou com o Rayman, o time que fez o Rayman era o Michel Ancel, o Serge Asquette, o Serge hoje é o diretor de todo o editorial. E ajudou a ter essa cultura sempre de criação, de qualidade, de dedicação para os jogos. E o dinheiro foi dois anos depois, em 96, quando a Ubisoft entrou na bolsa e levantou dinheiro para poder crescer internacionalmente e investir em novas marcas, comprar outras marcas também. Foram os dois talentos, essa paixão para criar jogos, sempre usar novas tecnologias e dinheiro para ser capaz de financiar, porque hoje a indústria de videogame realmente é uma indústria muito capitalística, que precisa de muito dinheiro. Você vê o Zodivision que vamos lançar em março. Faz cinco anos que estamos investindo na Suécia. Cinco anos? Cinco anos. E até hoje, o público ainda quer saber se o jogo vai ser uma nova franquia boa, o que vai ser o gameplay. Então, é muito arriscado como business, tem que investir muito dinheiro. E só no momento do lançamento, você sabe se o jogo é excepcional, bom ou mais ou menos. É, exatamente. Eu imagino como é que é financiar um projeto de cinco anos sem trazer nada de volta. O projeto ainda não trazer faturamento nenhum, né? Você tem que estar sustentando ele por cinco anos. É por isso que eu acho que é difícil arriscar muito no AAA. Você está investindo com muitas equipes, né? E muito arriscado de tentar fazer novas marcas. É por isso que você vê muitas empresas que sempre vêm o número um, número dois, número três, número quatro. Que é bom, porque gira dinheiro para criar novas marcas. E na Ubisoft tentamos fazer muito isso. Temos o Assassin's Creed, que volta todo ano com inovação. Tentamos ser o mais inovador possível. Com o Assassin's Creed Syndicate, esse ano, vamos iniciar com novos modos de combate, com o arpão. E esse dinheiro também serve para apresentar pela primeira vez o For Honor, nosso jogo de espada de melee. Apresentar o novo Ghost Recon, o Wildlands, que está sendo desenvolvido também faz quase três anos em Paris. Então você vê que tem muitos projetos indo pela frente e a Ubisoft quer manter essa posição de pioneiro, de tecnologia, de novas ideias, novas franquias. E realmente isso faz parte do DNA da empresa. Você acha que então, por exemplo, o sucesso que Assassin's Creed fez, de ser esse IP que todo ano tem um novo jogo, e continua vendendo, já vendeu mais de 80 milhões de cópias, né? Então você diz que esse sucesso que já está garantido, ele ajuda também a financiar novas IPs, novos projetos como esse, como o DidVision. Sim, tem que ser assim, senão você perde essa paixão para a inovação. E também o que está acontecendo na nossa indústria, que é sempre uma coisa muito legal, é que sempre tem novas coisas que vêm da parte de hardware, de tecnologia. Então esse ano apresentamos alguns protótipos de realidade virtual, com os coelhos malucos, apresentamos para as mídias um projeto de voo, de aguia. Você está com a sua capacidade Morpheus e você vai voar em cima de Paris e fazer um jogo tipo Capture the Flag com outro amigo também voando como aguia. Aguia é o nome. Com a asa delta, isso? Não, o pássaro. Ah, com a águia. Águia, águia. Sim. Não é aguia, é águia. Em 2014 a gente teve... A Ubisoft sofreu um pouco com a controvérsia nas redes sociais relacionadas aos lançamentos com bugs aparentes. Não que seja uma exclusividade da Ubisoft, Skyrim foi lançado com bug, Battlefield 4 foi lançado com bug, Rome Total War também foi lançado com bug e depois se consertou. Mas acabou que a Ubisoft se tornou um pouco o alvo das redes sociais no final do ano passado, com Unity e outros lançamentos que também chamaram a atenção das pessoas. O que a Ubisoft aprendeu com isso e qual é a sua perspectiva, a perspectiva da Ubisoft sobre o que aconteceu e o que vocês aprenderam com isso? Bom, aprendemos que o público é cada vez mais exigente, mas também quando você tem uma comunicação regular com ele, ele sabe que você faz o melhor para inovar, para aproveitar de novas ferramentas. O Unity, por exemplo, foi o primeiro jogo com o novo Engine, que foi desenvolvido para o PS4 e Xbox One. Então teve bugs, mas não eram bugs que não te permitiam jogar o jogo. E a comunidade viu também que depois de quatro semanas todos os bugs já foram resolvidos. Então o que aprendemos é que temos que continuar a inovar, não são pequenos bugs que vão nos fazer parar de inovar. Tem que sempre comunicar de maneira transparente e quando você faz uma merda, tem que dizer, fizemos uma merda, acontece. E a terceira coisa, tem que ser muito rápido, muito agir para achar soluções e aproveitar da força da comunidade para comunicar essas respostas positivas. Mas para nós, 2014 foi um ano super bom, porque crescemos muito no mundo inteiro e particularmente no Brasil. Fomos o segundo publisher no Brasil em 2014, com quase 16,5% de market share. Então foi um super sucesso para todo o time. Parabéns ao time do Brasil. Parabéns a todos os parceiros também que nos ajudaram a crescer. E Watch Dogs foi um sucesso, Assassin's Creed Unity foi um sucesso, Rock foi um sucesso. Just Dance continuou um sucesso, ano após ano atingiu um público mais amplo. Agora temos o vovô que joga o Just Dance, temos crianças de 5 anos que jogam o Just Dance. Lançamos o Just Dance Now com o smartphone. O Brasil é o segundo país do mundo para o Just Dance Now. Temos mais de 3 milhões de pessoas que baixaram o aplicativo Just Dance Now para Android ou iOS e que jogam em casa gratuitamente. Então realmente 2014 foi um ano espectacular para a Ubisoft. 2015 começou um pouco mais difícil porque não tivemos lançamento no primeiro semestre. No ano passado tínhamos só o Spark e o Watch Dogs. E a crise no Brasil é real. Teoramente é uma crise do consumo. Ainda mais com o aumento dos preços por causa do aumento do dólar. Mas no segundo semestre vamos voltar muito forte com novos jogos Rainbow Six Siege. Nosso primeiro jogo na categoria de esportes, 5 contra 5. Com toda a força da marca Rainbow Six, tem muitos fãs no Brasil. E o Zodivision, nossa superaposta também, o mundo aberto, cooperativo. E o Assassin's Creed Syndicate também mostrar para a comunidade os fãs do Assassin's Creed. Que vamos lançar o jogo 100% limpinho, bonitinho, com Londres caprichado. E preparar a comunidade para o ano que vem já começar a comunicar sobre o filme que vem, fim de 2016, Assassin's Creed. A gente perguntava, o que você sabe do filme? Você passa em São Paulo? Estou brincando. Eu sei nada, ninguém sabe, Fronto Timmy. É super sigiloso, mas é um blockbuster. É um investimento pesadíssimo. Queremos fazer o primeiro filme de jogo que seja do nível de um blockbuster. Excelente. É feito com parceiros, a Fox, de Hollywood, atores internacionais. Temos o Michael Fassbinder, temos a Marion Cotillard também. Então, somos super empolgados pelo projeto.